No ar, o giro dos famosos. Na semana da criança, o APTV quis saber por onde andam os atores que fizeram parte da primeira versão da novelinha Chiquititas, exibida em 1997, hein? Então se segura aí que vamos mostrar alguns. Muitos atores começaram suas carreiras em Chiquititas. Fernanda Souza, Stephanie Brito, Jonas Faro. Esses sabemos que continuam emplacando um sucesso após o outro em diversos papéis e novelas. Mas e aqueles que sumiram com o fim da temporada, hein? Por onde andam? Como estão? Aretha Oliveira. Ela interpretou a pata e participou de todas as temporadas da novelinha. Depois de Chiquititas, ela fez algumas participações na TV e trabalhou no teatro. Formou-se em rádio e TV, continua trabalhando como atriz e atualmente mora em Buenos Aires. Renata Del Bianco. A ex-Chiquititas interpretou a Vivi. Depois da novelinha, Renata continuou fazendo trabalhos como atriz e trabalhou como apresentadora de um programa de TV. Quem não se lembra da romântica Cris? Era interpretada pela atriz Frances Helena. Hoje, Fran é casada e trabalha como professora de balé. Já que falamos da Cris, não dá pra esquecer do Mosca, né? O personagem era vivido pelo ator Pierre Bittencourt. Desde que terminou a novelinha, ele continua no SBT e faz parte do elenco da Praça é Nossa. Elisavec. Ela entrou no fim da primeira temporada. Ela contou que a novela mudou sua vida e hoje é repórter e apresentadora da Band Esportes. Ana Olívia Seripieri marcou muito na primeira temporada de Chiquititas. Hoje, a atriz trabalha em uma multinacional e cursa administração. Revela que ainda é reconhecida nas ruas por causa de sua personagem. E esses olhinhos puxados, gente, é da Vivian Nagura. Ela deu uma virada e tanto. Quando terminou a novela, se formou em fisioterapia e ajuda na recuperação de pacientes. Pra fechar nosso álbum de recordações, Gisele Medeiros. Ela parecia uma índiazinha aos 10 anos quando atuou na novela. Hoje, aos 25 anos, ela trabalha como assistente bilingue. E bem diferente da menininha da novelinha, não é mesmo? O Giro dos Famosos fica por aqui. De volta na semana que vem. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma